Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Meu nome é Tal, tenho 33 anos, espero que possa ler meu e-mail. Desculpe-me pelo texto tão longo. Em junho de 2016, comecei a conversar com um homem de outro país através da internet. E depois de três meses de conversas diárias e por telefone também, ele me pediu em namoro, já que meus planos eram visitar o país dele assim que possível. Bom, te pediu em namoro, cara de outro país. Tá, os planos dele eram, os planos seus eram visitar o país dele. Visitar. Tá, ok. Entendíamos que era preciso nos encontrar pessoalmente para, de fato, ter um namoro concretizado. Mas tínhamos uma ótima sintonia e, por haver esse desejo mútuo de nos querermos, então, mesmo que virtual, decidimos tentar. Olha, eu sempre falei e provavelmente sempre vai falar da grande problemática envolvida nisso aqui. O cara mora em outro país. Ai, mas a gente tem muita coisa em comum. Gente, numa conversa, num bate-papo, num perfil virtual, é fácil ter um monte de coisa em comum. Ai, porque é no dia a dia, é no contato que as diferenças aparecem. É no contato que elas surgem. Pra ele foi complicado, pois seus amigos reais e familiares sempre faziam piadas sobre ele ter uma namorada virtual e ele se sentia constrangido, já que nunca havia passado por tal situação. Isso o incomodava bastante, já que não éramos mais adolescentes para viver isso. Então, ele começou a dizer que talvez não daria certo, que queria muito me encontrar, mas devido a nossa condição financeira, isso provavelmente não aconteceria. Então, ele disse que talvez ele não saberia esperar por mim. Não saberia esperar por mim. Bom, pelo menos ele foi sincero. Então, por aqui a gente vê que pelo menos golpista ele não é, né? Porque o golpista quer segurar realmente a pessoa. Bom, eu sempre levei a sério tudo isso. Deixei de entrar em sites de relacionamento e eu estava realmente feliz de ter encontrado alguém de um país que sonha em morar um dia e que gostava de mim. Ele, no entanto, continuava em sites procurando por outras garotas. Eu nunca o proibi de fazer isso, já que o que havia entre nós era virtual. Para mim, sempre foi real. Bom, então aqui a gente já vê um grande descompasso entre o que um quer e o que o outro quer. Ah, já que era somente virtual. Então, por que esse negócio de namoro? Ah, acho. Ele continua procurando outras pessoas, né? Ah, mas era só algo virtual. Para mim era real. Ô, meu anjo. Aqui já vê que você está toda iludida. Sabe, esse tipo de situação aqui a gente já vê que a pessoa está toda iludida, já está enfiada dentro de um lamaçal de ilusão. É onde eu começo a me anular, entende? Eu valido a outra pessoa e me invalido. Uma pena. Mas acho que a consideração teria que vir da parte dele. Eu apenas deixei claro o quanto isso me incomodava. Não. Não é deixar claro o que isso me incomoda. É eu agir. Eu preciso agir. Ah, eu estou incomodado, viu? Com essas agressões verbais, com essa calúnia. Isso está me incomodando tanto. Tanto, calúnia, difamação. Não, bem. Eu tenho que agir. Se eu estou sofrendo calúnia e difamação, eu tenho que agir. Procurar os meios legais e assim por diante, não é? Então, eu deixei claro que isso me incomodava. Não. Eu tenho que agir. Eu deixei claro que me incomoda, a pessoa continua fazendo, eu pego e corto. Entende? Meto o pé na bunda, não quero esse tipo de situação para mim. Em janeiro de 2017, ele conheceu uma garota também brasileira, que morava lá e terminou comigo. Fiquei arrasada. Eu realmente tinha esperança que pudéssemos nos encontrar um dia, mas as coisas não deram certo entre ele e essa nova garota, e em menos de duas semanas começamos a nos comunicar novamente. Dessa vez como amigos apenas. Bom, essa era a desculpa dele, apenas amizade. Mas havia ciúmes de ambas as partes. Havia conversas mais íntimas, havia tudo o que um casal de namorados tinha, menos o contato físico, que é o essencial, né, meu anjo? Tem tudo o que um casal tem, ciúmes, não sei o quê, menos o contato físico. Ah, o que é o contato físico, não, Ben? Não, não é nada, não. Tornamos-nos muito mais próximos. Ele me ligava o tempo todo. Foi então que descobri que ele sofre de transtorno de personalidade borderline. Usava drogas. Eita, pega, quando você acha que a coisa já não está muito boa, ela piora. E muitas vezes, enquanto estávamos ao telefone, pude presenciar algumas crises dele. Algumas tão fortes que ele chegou até a tentar suicídio. Todos os amigos o abandonaram devido a isso. E foi então que eu decidi ficar e ajudar o máximo que eu pudesse. Pois eu o amava e sabia que ele não era uma má pessoa. Não foi nada fácil, mas eu estava sempre disponível. Não importava se ele me ligava às sete da noite ou às duas da madrugada. Eu sempre estava lá, incentivando-o a buscar tratamento. Ligando-o para familiares quando eu percebia que ele entrava em crises. Motivando-o a nunca desistir. Largar as drogas e buscar um trabalho sério, etc. Criamos um vínculo forte. Ele sabia mais sobre minha vida do que pessoas que conviviam comigo e eu da vida dele. Dávamos suporte um ao outro nos bons e maus momentos. Já havia então se passado um ano e depois de muita luta, orações e fé, ele começou a mudar. As crises quase não aconteciam mais. Parou de usar drogas. Finalmente encontrou um emprego e um apartamento para morar. E foi aí que ele me pediu em namoro mais uma vez e eu aceitei. Disse a ele que logo que ele organizasse tudo no novo apartamento, eu estaria pronta para visitá-lo. Estava tudo tão perfeito e eu tive esperanças mais uma vez. Porém, um mês depois ele conheceu uma garota do país dele e foi aí que meu mundo desmoronou de novo. Falamos por telefone em uma quinta-feira. Ele me disse que havia essa garota feia que queria algo sério com ele e ele estava confuso. Pois me amava muito e o sentimento dele é de que sou sua alma gêmea. Mas achava que talvez ele devesse tentar algo real com alguém do próprio país. Ele nunca gostou de estar com garotas do próprio país. Por quê? Ele me disse o quanto me amava e o quanto eu sou importante na vida dele. Até mais do que ele mesmo. Que ainda era muito cedo para saber o que havia entre ele e a outra garota. E que se fosse para me fazer feliz, ele terminaria com ela. Eu chorava muito, estava com muito medo e machucada. E ele sempre dizendo que me amava muito. Fiquei um pouco mais calmo após essa conversa, mas dois dias depois, sem sequer me avisar, ele substituiu o meu nome pelo nome dela em relacionamento sério na rede social. Nossa, como ele te ama, não? Hã? Fiquei sem chão. Como pode, depois de tudo o que fiz, ele me trocar assim por alguém que ele mal conhece? Alguém que não tem nada a ver com ele, que segundo ele nem sequer faz o tipo dele? Hã? Hã? Tá. Tá boa. Hã? Quem que vai avisar para você? Eu, né, bem? Então tá bom, eu aviso. Para, nega, acorda bem. Me soou como desespero para poder dizer aos amigos que ele tem finalmente uma namorada real. Ah, que desespero o quê? Vá, para. Ei, sempre precisa buscar uma desculpa, né? Ai, não, é desespero porque ele precisa provar para os amigos. Não precisa provar nada para ninguém. Ficou um ano aí no desespero e você pagando de mãe, de psicóloga, de terapeuta, de tudo, né? Aí, ó. Eita, pega. Não adianta, gente. Não adianta. Não dá certo. Uma coisa é eu mostrar que eu tô, tipo... Primeiro que eu tô... A quantos quilômetros você tá dele? Porque é outro país. Certo. Bom. Então, pra mim, esse já é o grande problema. Segundo, ainda que eu morasse vizinha dele, mas aí eu fico ali, bancando o papel da psicóloga, da mãezinha, daquela que corre atrás dos familiares, daquela que, nossa, tudo. Sou assistente social, sou tudo. Menos namorada. Aí, a hora que ele fica bom, ele acha uma namorada. Eu entendo a necessidade dele de querer viver a vida, em vez de esperar ainda mais por algo que já se perdura há mais de um ano. Entendo que na cabeça dele nunca tivemos contato real e, mesmo ferida, respeito a decisão dele. Eu sempre tive uma intuição muito forte e sinto que ainda não é o fim para nós. Mas já nem sei se é, de fato, intuição ou apenas meu coração tendo esperanças de novo. É você se iludindo mais uma vez. Falei com ele após isso. Ele me disse que nada mudou com relação a mim dentro dele. Uf! Não. E que ele me quer na vida dele. Nossa, imagina se não quisesse, não bem. Mas eu disse que eu não poderia ser amiga de alguém que amo tanto e que agora tem outra pessoa. Isso me machuca muito. Então, eu o removi da minha lista de amigos e ele me escreveu dizendo que espera que possamos voltar a conversar em breve. Mas então foi isso. Depois de tanto que fiz e dei, depois de tanto me ajoelhar até nas madrugadas e pedir adeus, depois de plantar essa semente e regar com tanto cuidado, dedicação e zelo, devo então ver outra pessoa acolher sem qualquer esforço que plantei? Se você tivesse parado para pensar, eu estou a quantos mil quilômetros dele, certo? Eu estou apostando numa situação que... Ah, mas eu fiz isso porque eu queria vê-lo longe. Então, ok, beleza. Então, tá. Se o seu intuito era vê-lo afastado das drogas, ajudá-lo nas crises de depressão, entende? Não era esse seu intuito, meu anjo. Seu intuito era namorar com ele. Então, ok, teve a parte nobre do seu... Mas se fosse... Não, estou fazendo isso porque eu quero vê-lo bem. Eu sei o que é ter depressão. Eu sei o que é ser abandonado pelos amigos, sabe? Eu imagino que seja ser uma pessoa viciada, que depende daquilo. Eu vou estar aqui do lado dele. Então, beleza. Esse é meu intuito. Salvar esta pessoa, ajudá-la neste processo, ampará-la. Beleza. Não era esse seu intuito. Você estava fazendo tudo isso para que depois ele, na verdade, percebesse o quanto você é valorosa e ficasse do seu lado. Então, tá vendo? Não dá certo, gente. Devo apenas me conformar de que a vida é assim e deixá-lo ir com outro alguém enquanto eu fico aqui de braços cruzados? E você vai fazer o quê? Fala para mim. O que é que você vai fazer? Vai fazer o quê para que ele esteja do seu lado? Para que ele fique com você? Vai vender tudo, pedir demissão do seu emprego e pum, vou lá para o país dele? Não, mas o meu sonho é ir para lá, André. Tá. E você está indo porque você está realmente focada em morar naquele país, que você não falou qual é aqui para nós, né? Morar naquele país ou você está indo porque você quer estar com ele? Porque eu te digo, hein? A hora que você estiver nesse país, eu não sei não. Mas eu acho que você vai se decepcionar mais ainda, presencialmente do que virtualmente. Mas, então, aí, né? Tem gente que precisa fazer para... Entende? Não, eu vou... Tem gente que precisa ir. Tem gente que precisa chegar lá. Por mais que o terreno se mostre infértil, a pessoa precisa chegar lá, tentar plantar para ver que não vai dar nada mesmo, mas pelo menos ela tentou. Então, eu respeito, porque eu já fui assim e sou assim em muitas situações. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que ficar com aquelas conjecturas. Ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se eu tivesse ido. Então, muitas vezes, ainda hoje, eu prefiro quebrar a cara, certo? Tipo, não, vou tentar isso aí. Depois, eu vou ficar arrependido se eu não tentei. Então, me sinto realmente sem rumo e por mais que o tempo passe, nada me tira da cabeça que ainda não é o fim. É, então. Porque você está no mundo, né, bem? Você criou essa realidade aqui, ó. Criou esse mundo aqui e você está vivendo nele. Então, tudo que acontece na realidade, você desconsidera. Porque você está aqui, flutuando nesse mundo perfeito, onde ele é um cara maravilhoso, onde vocês se dão super bem, onde nós estamos conectados. Então, nunca vai ser o fim. Entende? Porque quando eu tiro os pés da realidade e fico nesse mundo aqui, esse mundo, eu modelo ele do jeito que é mais conveniente. Então, nunca vai ter fim mesmo. É uma pena. Por isso que eu te pergunto. Você está nesse mundo aí? Você criou essa realidade paralela? Cuidado. Quebre com ela, hein? Ai, como que eu quebro com ela? Quando você pisa na realidade e olha as ações reais e concretas. O que de fato aconteceu de real e concreto. O que de real e concreto eu tenho para acreditar que não é o fim? Se a pessoa já está com outra. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera. Sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento. Meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.